Alô galera do Clube Grão-Pará, o Gonçal chegou! Eu te olhei, e você me olhou Eu te amei, e você me amou E aí, Kleber? O bravo chegou Pra rolar no bravo aí, ó Equipe Espartanos da Saudade E aí, Jaguinho? O teu corpo No meu era tão quente E o teu calor Não sai da minha mente O número um de Ananiteua Baby, baby Baby, meu bem Grande Jaguinho aqui comigo Só penso em você E mais ninguém E aí, baby? Baby, baby Baby, meu bem Só penso em você E mais ninguém DJ Juninho Consagrado Juninho Consagrado DJ Juninho E o nosso som reduzido Só na qualidade pra galera Aqui no Grão-Pará Eu te olhei E você me olhou E eu Eu te amei Eu te amei E você me amou E aí, Renata? O teu beijo Tão diferente Kleber e Renata E o casal da esmalteria Redini Veio tão de repente Só na mar E eu fiquei Que louco por você Só o cheiro, Dini Não posso te perder O teu corpo No meu era tão quente E o teu calor O teu calor Não sai da minha mente E aí, baby? Baby, baby Baby, baby Uou, 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 uou Baby, meu bem Só penso em você, baby Só penso em você E mais ninguém Se deram Baby, baby Uou, 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 uou Baby, meu bem Só penso em você E mais ninguém Dá-lhe Juninho Sou Dá-lhe consagrado Vai DJ Juninho DJ Juninho consagrado Se eu pudesse eu chegaria mais santo Para prestigiar seu enterro Acontece que eu não vou me prejudicar Arriscando até perder meu emprego Mas você também podia marcar Outra hora pra poder se enterrar Mas você também podia marcar Outra hora, outro campo, outra data pra poder se enterrar Você pode até nem achar decente Minha ausência na missa de corpo presente Se eu tivesse pelo menos motivação Tinha ido até mesmo a sua extremação Mas você também podia marcar Outra hora pra poder se enterrar Mas você também podia marcar Outra hora, outro campo, outra data pra poder se enterrar Se essa porra, porém, fosse de manhã Eu iria a esse ato de piedade cristã Mas devido ao aperreio do horário Meu parceiro Kleber, Renata, já marcando o baile Mas você também podia marcar Outra hora, outro campo, outra data pra poder se enterrar Os nossos espartanos Se essa porra, porém, fosse de manhã Eu iria a esse ato de piedade cristã O parceiro Franco E a Milena, venga aqui com a gente Eu também não fui me ver aqui no velório Mas você também podia marcar Outra hora pra poder se enterrar Mas você também podia marcar Aí abraçando os vingadores Os vingadores do consa Mas você também podia marcar Outra hora pra poder se enterrar Mas você também podia marcar Outra hora, outro campo, outra data pra poder se enterrar O consagrado DJ Julinho Vem de bora Guanabara, vem Vem Chega junto, vai Vem de bora Me mostra esse corpo Que eu tanto desejo, amor Quer vir, vem Vem Mas vem quente Eu tô fervendo, vem Me faça sentir do seu beijo Molhar do sabor Beijo, amor Figa Diga Que eu sou o seu homem E que nada existe melhor Diga Que vai ficar comigo E que nunca mais me deixa só Vamos fazer hoje Faça Vamos fazer dessa noite Dessa noite a mais linda Pra que eu nunca possa esquecer E eu E eu vou Hoje eu vou Me entregar corpo e alma Nos seus braços eu quero morrer Morrer Agora você é supremo som do amor Amor, amor, amor Me abraça e mais forte Amor, amor Sineral Amor, amor, amor Me beija e me sufoque De muito amor Amor, amor, amor Me abraça e mais forte Amor, amor Amor, amor, amor Me beija e me sufoque De que? De amor, amor Segura Erisson e Patrícia O casal considerado Do DJ Juninho Eles também já estão aqui Vieram diretamente Lá da cremação Do Jurunas Pra curtir o consagrado Aqui na Guanabara É o concha Dessa noite a mais linda Pra que eu nunca possa esquecer É o concha Me entregar corpo e alma Nos seus braços eu quero morrer Morrer E aí, meu amor Amor, amor, amor Me abraça e mais forte Amor, amor Para meu amor Amor, amor, amor Me beija e me sufoque De amor Juninho Amor, amor, amor Eu é bem melhor Eu tá o foco Esquerda, periquita Vai devagar Tantas vezes por você Chorei Rodrigo da Radional E aí, Rodrigo Sei que ainda vou chorar Mas com essa camisa Sei que muito vou sofrer Mesmo te amar no trato Tenho que esquecer Ei, abraçando o casal MM A galera da Marambaia Aqui com a gente Sei que muito vou sofrer Mesmo te amar no trato Tenho que esquecer Como é que é? Desculpe, mas agora eu vou embora E aí, Liri? As minhas coisas eu já arrumei As minhas coisas eu já arrumei Tudo que você me deu E aí? Quero agora devolver Levanta essas... Vai embora eu, Eri, Júlio e Rodrigo Ainda vou levar o Kleber Só chega a segunda que vem Os quatro Chapado, meu irmão Sem destino Chega de mim Onde eu vou Por sair Eu vou Por aí E aí? Sem destino Chega de mim Onde eu vou Desculpe, mas agora eu vou embora Meu Deus As minhas coisas eu já arrumei Tudo que você me deu Eu quero Quero agora devolver Levando essas lembranças suas Aumenta o meu sofrer Vou sair Vou sair Por aí Sem destino Chega de mim Onde eu vou Eu vou sair Nossa amiga Sheila Cordeiro Olha a Sheila Saí Sem destino E a gente recorda no Grão-Pará Apresentação do Didi Juninho Consagrado Equipe Espartanos da Saudade Quero Um abraço aberto Sente o clima aí Diego Quero tanto A evolução E o calor do seu corpo Esse é considerado Eu quero O número um de Anonideua DJ Diego Considerado Vem! Fala! Quero você Pra quê? Sempre Juninho Eu lhe darei Minha vida e o meu coração E um mundo de emoção Pois eu sou o seu fã Vem! Vem pra mim E vamos viver juntos Um amor sem fim A vida sem você, meu bem É tão ruim Você é tudo aquilo que sonhei Eu juro que é só você Só você É tudo que eu preciso pra sobreviver Contigo minha vida vai ser só prazer Pois nada faz sentido sem você Que música linda Essa música aí Nosso parceiro Charles Júnior Dá valor E aí, Charles? E aí, Pathy? Só ressaca É Quero você Para sempre Comigo Amor Pois você É a mais linda flor Quero ser seu divã Eu lhe darei Minha vida e o meu coração E um mundo de emoção Aí, os amigos do Nem Son Um abraço, Nem Son Vem! Vem! E vamos viver juntos Um amor sem fim A vida sem você, meu bem É tão ruim Você é tudo aquilo que sonhei Só você É tudo que eu preciso pra sobreviver Contigo minha vida vai ser só prazer E os nossos Vingadores da Saudade Recordando com Juninho assim, meu irmão E aí, sacola! Abre mais uma aí, cacete! Como eu queria te encontrar Correr para os teus braços e falar O quanto ainda gosto de você E te mostrar Provar que agora tudo em mim mudou Já sei o que é sentir um grande Meu parceiro Hélio! E aí, Hélio? Calma com te fazer sofrer Grande Hélio Cideral, aqui com a gente, namorada! O meu coração está clamando Volta pra mim! Volta! Volta, amor! Amor! E aí? Sem ter você, estou chorando Vem enxugar esse meu pranto Mais um CD ao vivo que vai chegar no canal O DJ Dieguinho número 1 de Ananindela lá no YouTube Mais um pra chegar lá! Como eu queria te encontrar Correr para os teus braços e falar O quanto ainda gosto de você O quanto ainda gosto de você Sem ter você, estou chorando? Valeu, meu irmão, é nóis! Vamos lá! Sem ter você, estou chorando Vem enxugar este meu pranto E no Cideral a gente recorda assim, olha Segura! Aí, DJ Juninho! Solta, solta, solta! DJ Juninho Sinto você chegar Vejo você sorrir E aí? Chego até pensar Que és meu amado Esse aí é do Paixão do Kleber Vivo a imaginar É do Papão Querendo você aqui Te falar Com você vivo a sonhar Na madrugada Você sonhou comigo Sonho com você Estou quase louca Ciderão E o amor aumenta A chance é muda É concha! Vou tentar te conhecer Vou tentar ganhar você Para nunca mais sonhar Eu não sei qual a razão Sem querer meu coração Foi por ti se apaixonar E aí, Sheila Cordeiro! Aí a nossa garçonete considerada Nossa querida amiga Mira Você querendo a sua gelada A sua cerveja É só chamar a nossa garçonete aí Sinto você chegar A garçonete do amor Sinto você sorrir Chego até pensar Tá calor aí, Nini! E és meu amado Tem uma piscina bem ali, ó! Fico a imaginar Querendo você aqui Com você vivo a sonhar Os vacaceros da saudade E a minha amiga Lene da diretoria E os tops da saudade E a diretoria da Rosa Aqui com a gente Olá, Rosa! O amor aumenta A chance é pouca E aí? Vou tentar te convencer Vou tentar ganhar você Pra quê? Para nunca mais sonhar Eu não sei qual a razão Sem querer Meu coração Foi por ti se apaixonar E a gente recorda! Juninho! Juninho! Ei! Um amor que me deixou assim Tão sozinho, triste a chorar Essa mão te magoou, cara! Margoou o meu pobre coração De rocha E não queria mais saber de amar E aí? Eu pensei que sem os carinhos teus Eu pensei que a vida ia continuar Minha vida iria se acabar E aí, Arizon! Mas o que passou, passou Meu grande irmãozinho, Arizon do coração E a Pathy O amor sincero Olá, Rodrigo E a sua loura do amor aí, ó Que me alivi desta solidão Tá bufindo hoje E não maltrate o meu coração Tu deve ter pegado uma pizza ontem O teu perfume Ainda sinto em mim Eu não queria Que morresse assim E aí? Jamais pensei em abandonar Por toda a vida iria te amar O meu maestro Ladisori Grande Rony e a Cris Cavalcante É encantador É o parceiro Aldo e a Jamire Um beijão no coração aí, viu? O arco somente A tristeza e dor Já! Mas estou tão consciente E tudo se acabou Ainda não encontrei É som do amor Meu Deus! Bravo chegou, Kleber! O bravo chegou Ajusta lá que eu vou tocar nesse bravo O bravo O bravo chegou Já mais pensei em me abandonar Por toda a vida iria te amar No teu sorriso encantador Guardo somente a tristeza e dor Mas estou tão consciente E tudo se acabou Ainda não encontrei O que? O novo amor Mas estou tão consciente E a gente recorda no grão para cima, irmão O consagrado DJ Juninho O consagrado DJ Juninho consagrado Aqui, comandando o supremo Meu amor Você chegou Já perguntou Então a gente vai cuidar E aí, meu amor? Meu amor Pode entrar Pode sentar Quando já começar E aí? Bote um drink, meu bem, no seu copo Hoje o que me dá E aí, meu amor É bom Na minha novela Você é Atriz principal Na minha novela Da onde vem o ex da Tem? Atriz principal Manda mais um Chico pra cá É Tchote DJ Juninho DJ Juninho O consagrado O consagrado Já tentou Pra te vaginar Meu amor Pode entrar Pode sentar Quando já começar Pode brilhar, meu bem No seu copo Hoje o que me dá Enrolar é copo Na minha novela Você é Atriz principal Na minha novela Você é Atriz principal Vem abraçando com carinho O parceiro DJ Jackson Pancadão Toda a galera do time Amigos Maraenses Hoje curtindo na moral Com a gente aqui no Clube Grão-Pará Viu? Meu amor Pode ser Aí, Jackson Vem! Vem! Meu amor Pode entrar Pode ser E ele está Já começar Aqui Pode brilhar, meu bem No seu copo Hoje o que me dá Enrolar é copo Na minha novela Você é Atriz principal Na minha novela Na minha novela Você é Atriz principal Na minha novela Você é Atriz principal Aí, DJ Juninho O espetáculo de músicas e seleção musical com top DJ Juninho Consagrado Dá-lhe meu consagrado Manda ver Juninho O espetáculo de músico e seleção musical com top DJ Juninho Eu consagrado 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 E aí, Grão-Pará? É pra sacudir! Segura! E a gente vai abraçando com carinho toda a galera do Pais Andu a galera do Clube do Remo toda a galera que veio pra esse campeonato esportivo hoje aqui no Clube Grão-Pará o nosso muito obrigado e a gente vai dar o início a mais um Show do Supremo DJ Juninho respeitado e considerado o DJ oficial da galera consagrado meu parceiro Kleber e a Renata Reginis e o Sacola a família Vingadores Obrigado, hein? It's my world in fantasy I'm living in my living in my dream E aí, Jeguinho? DJ Jeguinho o número um de Anangiteua Considerado do consagrado aí amizade de muitos anos E ele disse Hoje eu vou amar, meu irmão Stay with you together Jeguinho You're my heart You're my soul Yeah, I feel that I love and grow You're my heart You're my soul That's the only thing I really love Yeah, I feel that I 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 love Let's close the door and believe my burning heart Feeling the light coming open up your heart I'll keep it I'll let you burn I'm living in my Living in my dreams You're my heart You're my soul I'll keep it shining everywhere You're my heart You're my soul I'll be holding you forever Stay with you together You're my heart You're my soul Yeah, I feel that a love was wrong You're my soul You're my soul That is the only thing I really know General You're my soul Yeah, I feel that a love was wrong You're my heart You're my soul That is the only thing I really know You're my soul Segura 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 She was more like a beauty queen From a movie scene I said, don't mind It's a lot of love, my brother And I am the one It's gonza Who would dance on the floor in the round It's gonza Then a heavy head turned with the ice To dream of being the one Who would dance on the floor in the round People always told me Be careful what you do Don't go around I'm breaking young girls' hearts Yeah, yeah And my mother always told me Be careful who you love Be careful what you do Cause I love Son of a flash, vai! I feel a change That my lover She's just a girl That I am the one Égua do CD, pai de égua Égua do CD legal, meu irmão She says, I am the one But I'm the chance That my son Segura 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 Galera do Grão Pará Galera da Guanabara A galera de Amanideu Segura Agora O Cinerol chegou E aí, Elio Eris 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 E os nossos Taz na pista Família Taz na pista oficial Agora QRA Taz, 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 Zero Sorceria Cos I ain't quite as dumb As I seem Segura Well, you said You were never intending To break up our scene In this way But there ain't any use In the tindi It could happen to us Any day A CIDADE NO BRASIL Epa, Renato é bagulho doido Pegou foi no fio descascado É doido, é Ela não livra a cara nem do Kleber Meu Deus E a gente chegou na verdade aqui do Clube Grão-Pará Pra fazer a alegria de toda rapaziada que gosta do general Que gosta dos DJs do Supremo E a gente chega sempre nessa intenção De fazer a sua diversão A sua alegria A gente tá entrando agora no mês de junho E todo mundo sabe que o mês de junho é o mês da quadra E a gente vai relembrar um pouquinho dessa época E sentir o clima de como vai ser A quadra junina do general aí, ó O CONSA O nome Esse é o nome A gente faz assim, ó Tudo isso gravando ao vivo no CD É o CD do CONSA A vida do lavrador É um trabalho pesado Trabalhando o dia inteiro Trabalhando o dia inteiro Da noite de regressão E a vida do lavrador É um trabalho pesado Trabalhando o dia inteiro Bora, chacola Pra reunir mulher de filho Quando é bom falar Vamos pedir a Deus do céu Para nos ajudar Pra mandar uma chuva Para a terra molhar Para acabar com uma seita No meu Ceará E aí, Milena Pra reunir mulher de filho Como é bom Bora, Franco Vamos pedir a Deus do céu Para nos ajudar Pra mandar uma chuva Para a terra molhar Para acabar com uma seita No meu Ceará E aí? Mas quando começa a chover Lá no seu tomão É milho verde, macaxeira, arroz e feijão O sertanejo de alegria Chora de emoção E vê tanta fatura Lá no seu sertão Mas quando começa a chover Lá no seu tomão É milho verde, macaxeira, arroz e feijão O sertanejo de alegria Chora de emoção E vê tanta fatura Lá no seu sertão Só no ritmo da quadra Tempo bom Época gostosa A vida do lavrador É um trabalho pesado É um trabalho pejado Trabalhando o dia inteiro Trabalhando o dia inteiro Pra noite de redenção A vida do lavrador É um trabalho pesado Trabalhando o dia inteiro Trabalhando o dia inteiro Pra noite de redenção Pra reunir mulher de filho Como é bom falar Vamos pedir a Deus do céu Para nos ajudar Pra mandar uma chuva Para a terra molhar Para acabar com a checa Lá no Ceará Pra reunir mulher de filho Como é bom falar Vamos pedir a Deus do céu Para nos ajudar Pra mandar uma chuva Para a terra molhar Só na quadra Só na quadra aí, ó Essa é do concha aí, ó Eu tenho um cachorro Ele é muito biruta Mas quando eu falo O bichinho me escuta Quando vai pra rua Só gosta de andar trepado O povo tá dizendo Esse cachorro é caralho E aí? Se ele vê um banqueiro E trepa Na calçada Também Trepa no sofá Trepa no fogão É trepa do danado Aí abraçando meu parceirozinho Lá de Abaitetuba Olha aí, Cleber Esse cachorro é nosso aí, ó Tepa no fogão Dizem que todo cachorro Puxa pro dono Puxa pro dono Cachorro trepador Ah, ladrão E aí, Rodrigo? É que um cachorro Ele é muito biruta Mas quando eu falo O bichinho me escuta Quando vai pra rua Só gosta de andar trepado O povo tá dizendo Esse cachorro é Não tem tempo ruim Se ele vê um banqueiro E trela Na calçada Também Aonde? Trepa no sofá Trepa no fogão É trepa do danado E de cão Mas se ele vê um banqueiro E trela Na calçada Também Não tem tempo ruim Pra esse cachorro Trepa no fogão É trepa do danado E de cão Eu pego a culeira Vou com ele passear Ele vê uma cadela E começa a engordar É peludinho Esse cão É o amor O povo tá dizendo Que ele é um trepador Mas se ele vê um banqueiro E trepa Na calçada Também Trepa no sofá Trepa no fogão É trepa do danado E de cão Mas se ele vê um banqueiro E trepa Na calçada Também E ele? Trepa no sofá Trepa no fogão É trepa do danado Desse cão Só no ritmo Da quadra aí Mais uma pro CD Juninho Você tá querendo aparecer Querendo me dizer Que de mim você não gosta Depois Um dia amanhecer Você vai se arrepender E vai bater na minha porta Você tá querendo aparecer Tá querendo me dizer Que de mim você não gosta Mãe o nome dela Mãe o nome dela aí Renata Mãe o nome da minha porta Você tá querendo Carla do Otero Você tá querendo me dizer Só na manha Só pra entrar no ritmo da quadra aí Olha aí gente Vamos curtir esse forró Três, dois, um Eu gosto de forró E acho bem melhor Quando o forró É daquele arrepiado Olha a morena vai na frente Com aquele rebolado É a gente aqui atrás Só fazendo caqueado Eu gosto de forró E acho bem melhor Quando o forró É daquele arrepiado Olha a morena Com aquele rebolado Os espartanos da saudade Caqueado, caqueado, caqueado No cangote da morena A gente dá aquele fungado Caqueado, caqueado, caqueado No cangote da morena A gente dá aquele fungado Olha o forró A gente dança agarradinho Com o rostinho coladinho Molhadinho de suor A discoteca dança de americano Homem entra pelo cano Rebolando-se E a nossa onda vai começando Só, só, só É por isso que eu gosto de Só no forró Só, 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 só É por isso que eu gosto de curtir O meu forró Som do ator Eu gosto de forró E acho bem melhor Quando o forró É daquele arrepiado Olha a morena vai na frente Com aquele rebolado E a gente vai atrás Só fazendo caqueado Eu gosto de forró E acho bem melhor E aí, Kleber? O forró É daquele arrepiado Olha a morena vai na frente Com aquele rebolado E a gente aqui atrás Só fazendo caqueado Só ressaca o Erickson Caqueado, caqueado No cangote da morena A gente dá aquele fungado Só do isque, ó Caqueado, caqueado, caqueado No cangote da morena A gente dá aquele fungado Caqueado, caqueado, caqueado Caqueado, caqueado, caqueado Agora que a quadra junina Caqueado, caqueado, caqueado Caqueado, caqueado, caqueado Olha esse CD aí, Kleber Pra galera curtir no meio da quadra junina Caqueado, 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 caqueado Não ia sofrer nem a praça e nem a feira Pra mulher na moradeira não querer lhe paqueirar E aí galera de Amanideuá Ontem eu sonhei que estava em Moscou Dançando o pagode russo na boate coça-cou E aí? Ontem eu sonhei que estava em Moscou Dançando o pagode russo na boate coça-cou Parecia até um frevo naquele cai e não cai Parecia até um frevo naquele vai e não vai Parecia até um frevo naquele cai e não cai Vem na amiga Sheila Cordeiro Ele vai e não vai, vem pra Obrigado Sheila! Obrigado pelo carinho Na dança do coçaco não fica coçaco fora Vem na coça Coça-cou dança agora Na dança do coçaco não fica coçaco fora É um forró mastruz com leite Só pra galera entrar no clima aí E aí professor Ronaldo? Só da manha! Segura aí ó Segura aí ó É cineral Rio Juninho É consagrado Quem tá tocando No verde novo, verde louco, verde mar Na alegria do bumbá, meu boi bumbá Na alegoria, viva do maracatu O povo canta, o povo dança Alavante, alavando É sempre Deus, é sempre nu Viva a magia, viva do maracatu Estrela cadente cai do céu Estrela cadente é claro mel Abelha rainha faz o mel A noite é dona lua A clareia, o bordeiro E aí? Vagavagueia, vagabundo, vagalume Sarazerei assim na cena de ciúme É madrugada É pé na estrada É passareto E a Renata É muito pouco É quase nada É o retirado e a vivendo a revolada E aí, Sérgio Ninho Traça a trompa Tempestade do E aí, sacola! O meu destino está escrito Está traçado na palma da minha mão Como é que é? Trauma do visto Traça a trompa Tempestade do Trubão O meu destino está escrito Está traçado na palma da minha mão A nossa amiga Lúcia aqui com a gente E aí, Lúcia! Agora sim! A Carla, a Lúcia, a sacola, a Cleve e a Renata É Diniz! É de novo, é de novo, é de mar É a Carla! Na alegria do Bumbá, meu boi Bumbá Na alegoria viva do Maracatu O povo canta O povo dança Alavante, alavante Sobra recordar aí, ó! E aí, galera! Tia Nani deu a... Na emenda A má recorda direito Na emenda Pra corda não rebentar Na emenda Quero um trabalho bem feito Todo mundo satisfeito Brincando de emendar Na emenda Tem moça que quebra a chura Na emenda E depois não pode emendar Na emenda A dor de viola Arruma rima na hora E não deixa a rima quebrar Na emenda Os velhos estavam brincando Os velhos estavam brincando Na emenda E depois deram pra brigar Na emenda A tristeza criou dó Bobô, 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 enganou Bobô, na hora de emendar É o forró Quatro espolete Ô, seu menino Desemenda agora que eu quero ver Vem dançar Vem recordar Aqui No Som do Amor A gente recorda assim Olha Não quero ver ninguém chorar daqui Segura aí, meu irmão Minha vida não tinha sentido Algum para se viver De repente De repente Surgiu em minha frente Você Pra me convencer Que a vida Que a vida É para quem ama Tanto faz Está perto Ou distante Mas eu faço questão De ficar Com você Todo instante Você é meu anjo bom, Nini Anjo bom Que apareceu Na minha vida Juninho Anjo bom Que me mostrou Uma saída DJ Juninho Anjo bom Que apareceu Na minha vida Anjo bom Que me mostrou Uma saída De acabar De Deus Com a minha Solida Olha o anjo bom Anjo bom Vai fingar Para sempre No meu coração Essa vai de Kleber Para Renata Aí O bravo Chegou Anjo bom Vai ficar Para sempre No meu coração Rodrigo Da Radional Erisson E Patrícia Somos considerado Minha vida Não tinha sentido Algum Para se Viver DJ Cheguinho O número Um De Ananiteu E aí Cheguinho Que a vida É para Quem ama Tanto faz Estar perto Ou distante Mas eu faço Questão Equipe Espartanos Da Saudade Anjo bom Que apareceu Na minha vida Família Taz Na pista Oficial Que me mostrou Uma saída Anjo bom Que apareceu Na minha vida E o Anjo bom Anjo bom Que me mostrou Uma saída E acaba de ver Com a minha salida Anjo bom Vai ficar Para sempre No meu coração É o consagro Juninho Consagrado É diferenciado DJ Juninho Consagrado Como é que é? Eu só queria Ter você Pra mim Eu sou parceiro Charles Júnior Pela primeira vez Aqui no Som do Amor Como você é Ele curte As melhores Não importa o que Os outros Irão dizer Eu quero você Pra minha mulher E eu? Eu sei da vida Que você levou Que você amou Pra sobreviver Como é que é? Nada me importa Eu já lhe amei Tudo isso eu sei Tudo isso eu sei Eu amo você E aí professor Bob Varejeiro e a dama E aí Bob Para os teus beijos Cumpri-te com meus beijos E ser muito feliz Bob e dama O casal varejeiro do supremo som do amor Canta pra ela Canta pra ela Canta pra ela vai Cumpri-te com meus beijos Cumpri-te com meus beijos Cumpri-te com meus beijos Quando florescer E aí? Mas logo amanhecer Você é minha vida Meu bem eu te amo Olha minha amiga Maria do Teiro Quando acontecer E aí Maria? Mas logo florescer Quero a vida normal E esse é o Cineirão Alô Maria Maria de Oteiro Tudo que toca Só me resta dizer Porque tu A Carla também é de Oteiro Me leva a você Meu Deus Isso tudo é normal Fala pra ela aí Vai! Meu bem eu te amo Meu bem eu te amo De cuca legal E esse é o Cineirão DJ Juninho Consagrador É Cineirão Meu amor Tudo que toca Só me resta dizer Porque tudo na vida Me leva a você E aí? Isso tudo é normal Tá muito quente aí É o Cineirão Meu bem eu te amo Meu bem eu te amo Bora Rodrigo A banda lora aí Rodrigo E é certo e positivo Meu Deus Mike Meu bem eu te amo Meu bem eu te amo Eu te amo assim ó DJ Juninho Vai DJ Juninho É o Cosa Viva e espera em vão Alguém que eu quero tanto Alguém Que fugiu de mim Em um dia Em um dia de verão Grande filha Grande a tristeza Que de noite me acompanha Como é que você tá hein? Sozinha na cama Lá vai eu Desse quarto tão vazio Agora Pensamentos Lindos momentos Lá fora o vento O vento sussurra Sussurra seu nome Consagrado Consagrado Preciso encontrar de uma vez Com esse homem Consagrado Se alguém souber Que diga para mim Onde ele se esconde Viva e espera em vão Alguém que eu quero tanto Um alguém Que fugiu de mim Num dia de verão É grande né filha Grande a tristeza Que de noite me acompanha Como é que você tá hein? Sozinha na cama Tá sozinha porque quer Esse quarto tão vazio Falta de apolo Que não é Pensamentos Lindos momentos Com a voz O vento O vento sussurra Sussurra seu nome Consagrado Consagrado Preciso encontrar de uma vez Com esse homem É o parceiro Ronaldão Se alguém souber Que diga Ele é Gleice Onde ele se esconde A senhora Eu quero sentir seu corpo em mim Ele pesa Eu não posso resistir Mais um estímulo Já que vai ver Tá cedo pai Eu tenho uma vida pra viver Quero estar só com você Amada amante Beijei os seus lábios e senti Por todo esse tempo que perdi Com a solidão Meu parceiro de Egrini e de Ananindela Junto com um gato safado Aqui com a gente E aí gato Você é tudo que é bom É gato ou é galo? Você é gato Você ilumina os olhos meus Estrela de luz Que me acendeu Meu Deus Aqui o gato Mia Você ilumina os olhos meus Estrela de luz Essa cola hoje tem Chega a luz Se abriu logo um sorriso Eu quero sentir seu corpo em mim Ele pesa Eu não posso resistir Mais um estímulo É pesado mas é gostoso Eu tenho uma vida pra viver Quero estar só com você Amada amante Tô mentindo Beijei os seus lábios e senti Por todo esse tempo que perdi Com o quê? Com a solidão Beijo amor Eu quero viver os sonhos teus Você é tudo que adoro Que adoro Você ilumina os olhos meus Estrela de luz que me acendeu E você? Você ilumina os olhos meus Estrela de luz que me acendeu É assim, Grão Pará Assim, ó Existem momentos na vida Que a gente precisa aproveitar Então aproveita aí Há momentos no tempo em que paro e penso Segura Que não há mais tempo a viver com você Dizem que o amor Que o amor é apenas mais um sentimento E aí? Todos jogam a vida para resolver Vamos aproveitar Um abraço para os carismáticos da saudade Aí com a gente Obrigado E deixar tudo acontecer E deixar tudo acontecer Oi E esse é o sinera E você recorda com Juninho DJ Juninho Consagrado 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 Passando Passando Sai que eu tô passando Abri a janela Abri a janela e o sol nasceu Abri a janela e o sol nasceu Um novo sorriso Um novo sorriso sucedeu Um sorriso sucedeu Meu parceiro Meu parceiro Mickey O seu jeito Acessou e a joia e se motoqueira Me conquistam Aqui com a gente Me conquistam E aí Mickey Se você ainda me ama Ainda me ama Tem momentos tão felizes Comece aí Rodrigo Pra depois Quantas vezes você me chama Você me chama E um sorriso Esperando Pra depois Pra nós dois É isso mesmo, meu irmão Vai! Minha amiga Renato, Kleber Erisson e a Patrícia Meu parceiro Rodrigo Regional e a sua loura Aí meu irmão Abri a janela e o sol nasceu Obrigado pelo carinho Janela e o sol nasceu E aí Carvalho Um novo sentido De iluminar Meu parceiro Sacola Só amaciando a carne aí O sorriso sucedeu Pra mais tarde O sorriso sucedeu Com seu jeito simples Tá jogando o céu grosso É bem! Conquistar Se você ainda me ama Ainda me ama Tem momentos tão felizes Pra nós dois Pra depois Quantas vezes você me chama Você me chama E um sorriso Esperando Pra depois Pra nós dois Você recorda na moral DJ Juninho Consagrado Recordando Do clube Grão Pará DJ Juninho Consagrado Pela galera É sineral Meu amor Segura! Foi um tempo tão gostoso Eu não posso esquecer E a gente? A gente amava a jovem guarda E dançava Iê, 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 iê Vai! A saia cada vez mais minha Subia a minha tensão E numa festa de arromba Eu te dei meu coração E aí, Mickey, ascensor! Ciúme de você ainda tem Ciúme de você ainda tem Céu que eu prometi Eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Direto das lives Foi o que me fez te amar Ciúme de você ainda tem Céu que eu prometi Eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Ciúme de você ainda tem Ciúme de você ainda tem Ciúme de você ainda tem Supremo Ciúme de você ainda tem Ciúme de você ainda tem Segura! Senado à beira do caminho Eu vivia a esperar E aí? Eu te amo, eu te amo Eu te amo Não cansava de falar Olhava para o céu azul E o sol sempre a brilhar Escuta De que vale tudo Disseram pro cavalo Se você não me ama De que vale tudo isso O lume de você ainda tem O céu que eu prometi eu vou te dar Lembra do beijo Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Ciúme que você ainda tem O céu que eu prometi eu vou te dar E aquele beijinho Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Um beijo amor Ciúme que você ainda tem O céu que eu prometi eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar O lume de você é saudável E o grão para a recorda, meu irmão Vamos lá Da uva você não se lembra Mas eu não esqueço Do que passou Você lembra? Numa tarde de domingo Eu lhe entreguei O meu amor E aí? Lembro daquele bailinho Que você dançava Sempre a roda Com o impulso de magia Você tirou Me para dançar E aí? Eu dancei tanto contigo Que não consigo esquecer O seu jeito carinhoso Eu adorei o seu modo de ser Hoje só tenho lembranças Que o tempo não vai apagar Mas eu tenho esperanças De novamente poder te encontrar E o Grão Pará vai dançando na moral Só da qualidade com o DJ Júnior Só da manha Você agarra a parada aí E aproveita logo pra riar É pra descolar o bobril Pensei que ficou no seu quarto Redaços do meu coração Lembro que ele estava inteiro Enquanto existia ilusão Tô ligando agora só pra te avisar Que por seu amor eu não vou mais chorar Estou apaixonado por um outro alguém Você sentirá que eu posso ser de... Galera de Anani, deu a... Tarde demais Eu já refiz meu caminho Tarde demais Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais Como um anjo Você apareceu na minha vida Olha o anjo Como um anjo Não vai chorar, Kleber Completo de ternura E de paixão Oh, 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 como um anjo Não vai chorar, Kleber Encanto e sedução doce Que loucura Que loucura Que loucura Que loucura Você desabrou o chanto no meu coração Linda, lindica Com um olhar inocente Tá me abandonando, Júlia Desejo e tentação Que me cobre de amor e carícias Vencendo a solidão Só você Pra me fazer feliz E aí, um joão Ai, 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 anjo A luz do sol tá me acordando Não vai embora, estou te amando Por favor, não me deixe só Ai, 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 anjo Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo um sonho E sermos só Você e eu A gente chega junto Aqui no Clube Grão-Pará Pela primeira vez O Sineral Assim, meu irmão Linda, menina Oh, menina Vou olhar inocente Malícia Desejo e tentação Ela me envolve Que me cobre de amor e carícias Vencendo a solidão Só você Aqui você fica com referencial em tocar saudade DJ Juninho consagrado A luz do sol tá me acordando Não vai embora, estou te amando Por favor Meu parceiro Kleber e o seu carro Bravo Ai, 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 anjo O Bravo chegou Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo um sonho E sermos só Você e eu Anjo A luz do sol tá me acordando Não vai embora, estou te amando Por favor Vai, DJ Juninho Qualquer dia eu pego a estrada E aí? Sem destino, sem parar Qualquer dia Peito aberto, chuva ou sol Me leva Madrugada Me leva, Cleber Sou por onde o vento me tocar Vou tocar as asas pra voar Liberdade, liberdade pra sonhar Meu parceiro Ériso, meu irmãozão Sou que então não vai me impedir E aí, Pathy Trindade Liberdade, liberdade pra sonhar Os sonhos Os sonhos que sonhei pra mim Sonhei Assim ninguém sonhou Sonhei Como ninguém amou Amém 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 Sonhei Assim ninguém sonhou Sonhei Como ninguém amou Amém 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 Dali Juninho A nossa sacola O salão é todo teu Ó meu amor Quando a gente acabou Eu sofri Eu chorei Eu passei Picha a sacola Foi tão ruim Eu não pudei estar Com você Meu amor Não pudei E aí, Helio Meu grande bem Meu grande bem É você Meu amor Eu te dou minha vida Fica por favor É sujeito É sujeito Não pode me deixar Não pode me deixar A luz da minha vida Não pode apagar Olha pra mim E me diz meu amor Você também não sofreu Quando a gente acabou E aí Naquela noite Quando eu te liguei Eu senti Na tua voz Um vibrado de dor Foi tão ruim Eu também chorei Quando a gente se deixou Olha pra mim Olha pra mim E me diz amor Que não vai mais terminar Foi ruim Foi tão ruim Eu também chorei Quando a gente se deixou Olha pra mim E me diz amor Que não vai mais terminar Gira pro Juninho E aí Eu não sei por onde começar Começa pelo começo O meu diário O tempo não quer passar O que? A dor que sinto por você Me atinge o corpo todo Não consigo mais te esquecer Estou sofrendo Dina da 3 de maio E a comitiva Aqui Que nunca mais vou conseguir Te esquecer Yeah, yeah Eu juro Nunca mais vou me apaixonar Me rindo de amor E estou sofrendo por você Eu sei Que nunca mais vou conseguir Te esquecer Vale com o sagrado Vai DJ Juninho Vai Se está dividida Vai Se está dividida Como é que é? Como é que é? Nós estás felizes na vida Então vai Atenção Rodrigo Ficar sozinho Rodrigo da produção Vai Vai Não Lembra Do beijo apaixonado Lembra Nós dois bem abraçados Se amando Não vou deixar você partir Te amo, te adoro Eu sou louco por ti Eu sou louco por ti Você não deu valor no amor Que ofereci a você E aí? O meu coração chorou O coração chorou E o pior que o que eu te ofereci O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém O mais louco e lindo romance Que já existiu Você brincou com os meus sentimentos Justo eu que só queria te amar Pra sempre amar Você me perdeu Não deu valor em mim No meu amor Não vou mais chorar Não vale a pena Não vale a pena Ter você Mas vou encontrar Mas vou encontrar Alguém que vale amar Vem abraçando Vem abraçando os amigos do Rio Canal Tá de ponta de pedras Aqui com a gente Tá de greve E perdeu E perdeu No meu amor Amor Dá-lhe Juninho Só pra esquentar um pouquinho assim E aí galera do Grão Pará Alô galera Tia Nani Néua Eu vou te contar uma história Uma menina que eu tinha Que adorava jerecar Como é que é? Era uma hora Duas horas Quatro horas Sete horas Era só no jerecar E aí? E era de dia Era de tarde Era de noite Essa menina Só queria jerecar E não me deixava mais dormir Ficava em cima de mim Só queria jerecar Assim ó E vai E vem E vem E vai E vai E vem E vem E vai Gira pra Jundinho Vai girando Gira, gira Vai A gerada já está se assanhando A mulherada já está rebolando Essa batida é de arrepiar Cheirão de pista é boa pra dançar Aumenta o som, meu bem Aumenta o som, meu bem Aumenta o som, meu bem Aumenta o som, DJ Aumenta o som, meu bem Aumenta o som, meu bem Aumenta o som, meu bem Aumenta o som, DJ Você já ouviu falar Presta a minha atenção A minha história eu vou lhe contar Como é que é? Eu tenho uma garota Que é um avião Mas ela resolveu me abandonar Vai! Foi um final de tarde Dormindo de verão Quando eu tô aqui Esprezei o coração Você vestida diz Pra mim não tinha igual Batendo aquele papo informal E aí? E nos olhos verdes Era uma tentação Já trocou meu coração Um corpo de princesa Parceiro Hélio E o Apolo Deixa só meus documentos, tá? Vou até gostar dentro do rapaz Deixa só minha identidade Mas pode ser então Um outro cabeludo Me rouba logo Coração Um ator principal Ou mesmo o papudinho E pode crer que aqui é o Juninho Oi! Oh, meu amor Veja pra quem dá seu coração E aí, amor Oh, meu amor Não pense que eu estou na solidão Oh, meu amor Veja pra quem dá seu coração Oh, meu amor Não pense que eu estou na solidão E aí, Sali Júnior A galera do distrito de Viseu Um abraço aí, meu irmão Pois essa, Duda Baby, baby A gente terminou E agora o que restou Os amigos de Viseu Braço verde Grande amor A nossa Sali Júnior Como é que é? Baby, baby Você foi muito especial É sineral Foi te conhecer É Juninho Agora te desejo felicidades É de coração É pura verdade Você merece ser feliz com outro alguém Juninho Estava com você Era tão gostoso Tão lindo o seu jeitinho Era carinhoso Quando só você chamava O meu nome pela cor E agora? Agora o que me resta É encontrar alguém Que tem as qualidades Que você tem Que a família Meu parceiro Pintico Rei do Frango Aqui com a gente E aí, Pintico! Só posso te dizer Que já estou legal Na procura de uma mina Aqui no Cinerão E essa mina, meu amor Não pode ser você Ela já está aqui do ladinho Ela me diz Ainda mais que ela veio Maquinada hoje Amanhã, segunda-feira Tem point show Antiga fazenda Cinerão e Tupinambá Baby, baby E aí? A gente terminou E agora o que restou Só lembranças De um grande amor Baby, baby Você foi muito especial É Cinerão Foi te conhecer E agora? Agora te desejo Felicidades É de coração É pura verdade Você merece ser feliz Com outro alguém Quando estava com você Era tão gostoso Tão lindo O seu jeitinho Era carinhoso Quando só você chamava O meu nome pela cor Cuidado pra você Cuidado pra te não pegar tétano Agora o que me resta É encontrar alguém Que tem as qualidades Que você tem Que a família dela Não se envolva Um romance a dois E eu só posso te dizer Só posso te dizer Que já estou legal A procura de uma mina Aqui no Cinerão E essa mina Meu amor Não pode ser você Alô baby Baby, baby A minha linda Baby, baby E essa mina Meu amor Eu quero dizer pra você Coloque sempre A sua vida Nas mãos de Deus Que com certeza Ele o mais fará por você Obrigado meu Deus Por mais uma apresentação Do DJ Juninho Aqui em Ananideua Obrigado os meus amigos Que vieram pra exigiar A apresentação do consagrado E o Juninho Fica por aqui O consagro O nome Esse é o nome O selecting Onde O Donald O O O